Música Ae família, primeira batalha da noite Vamos mandar energia pesadona, certo? Vem geral levanta a mão, naquela vibe Imagina com a minha cara com seu ouvido Isso que demora Se não engana o IMFiments e é esse Uou! Uou! Caramba! Uou! Uou! Se eu der pra ser Ae Quando é pra ser, é Ô menino vensa fino Quando é pra ser vai ser e você não conta no destino Só que tá ligado agora eu assimilo Então eu tô igualzinho o palhaço oscila que eu tô assassino Então cê sabe mesmo na moral essência Igualzinho o palhaço assassino que eu tô sem paciência Não adianta cara feia aqui, ô lord Maicão que late, ele nunca morde Aê, cê sabe mesmo aqui não vai ter graça Que eu não me assusto com a sua cara de ameaça Ao mesmo tempo que a gente dá show O Maicão rouba a bike, mas eu drible com a bike e eu meto uns gols Então é isso mesmo, talento no Fuscas Depois desse round minha batalha vai ser a Rima Puscas Era bate e volta, mas só vai esse round, só vai esse round, beleza? 30 segundos Maicão! Bata ele, bata ele, bata ele Então pode ir pra isso mesmo, satisfação Aê, aê, satisfação Refel, daquele jeito Aê, aê, aê Mano você vem até falar do meu vulgo Cala sua boca meu mano eu te dou cascudo Sabe por que na rima eu mando bem Cê é o reféu nas letras lírica, você é o meu refém Não adianta tio que eu te mato, seu cabaço Enquanto eu chegar aqui pesado roubando seu espaço Mas aí, eu faço o freestyle, eu roubo o bike E se cê se duvidar, eu roubo até seu hype Aê, não adianta mano Você tá moscando e na rima sempre desce pelo cano Aê, meu mano, pode ir pra rima que me leve Então me chame de Brian Bovich fazendo gol de bicicleta Uou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do reféu Uou Maicão Uou Refeu Maicão Uou 1 a 0 Maicão, Maicão recomeça É bate e volta agora, tudo dois, tudo dois Tira o palão pra cima, família Aê, liguei Vamo lá, cara Uou 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 Mano Mano Cê falou que minha cara de ameaça é sem suporte Pra apavorar esses bunda mole Aê Pode ir pra meu mano A ideia fusca quando... Ah Aê Ô seu cabaço Como que você vai roubar essa insegurança no próprio espaço Aê Eu falo nesse ataque Cê se fudeu que eu to pela vivência Que se fô do hype Aê Vai tomar no cu Cê fala diária logo pra mim Vai diária 51 Aê Não adianta Pode pá, pode crê Agora encontrei o ET Ah, é o ET Mas não perde a linha Você fugiu da área 51 Que cê é o ET de Varginha Aê E olha só agora a prenda Porque cê sabe extra terrível Você não cabe na lenda Sou ET Pode pá, seu babaca Sempre aponto pras batalhas E falo Minha casa Fala pra mim aí meu mano Não pode tá roscando Tá sujando Você deu pelo cão Minha casa Antes fosse Atravessa de bicicleta Quando tá louco de doce Aê Só que na moral a coisa é feia Hoje pra você não vai funcionar lua cheia Pode pá na sessão Cala sua boca mano Que aqui eu não ramelo Cê vem falar de doce Mas sem gol Ventania Tá brisado nessas linhas Então tomou um cogumelo Eu tomei um cogumelo Não é esquisita Melhor do que ficar igual você Que vicia com chá de fita Então Aê Olha só né Agora é o Daimon Só que na sua rima não tem chá de santo daime Terceiro 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 Oh 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 Aê Espera um pouco Espera um pouco Aê Oh Aê Pode pá meu mano Você falou várias fitas Agora meu mano O maicão sempre agiliza Falou de santo daime A rima né Contradição Fazer rap e rima boa Sempre foi religião Sempre foi religião não madule Então cuidado Falei várias fitas Ele já quer pôr elas no bully Aê Então cê tá ligado Que você toma um chá Falei as fitas Por isso cê tá ligado Ah Cê falou de bully Pode pá babaca Depois desse isso Porra igual bully Você vai criar asa Aê Só me daqui seu lixo Por isso que eu faço rima e sem primado nos caprichos O jogo bully Eu falo na questão Invade sua escola e ali no burro a gente mete os cuecão Aê E olha só respeite Porque eu bato no em você Bato no jogador de basquete andando de skate Pode pá meu mano que é sem besteira Então no rap cê foi expulso Diretor te pegou pela orelha Aê 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 Faço rima de verdade meu mano e sempre nas trecas eu te estraçalho Ele puxou pela orelha mas virou e não tá bom Cê se perdeu com a gordinha oferecendo uns bombons Aê Aê Agora eu vou fazendo a ideia que é verdadeira Prefiro se meu mano Pegar as gordinha do que fica trancado sozinho batendo punheta Cadê a rima Cê viram essa batalha? Já faltou adrenalina Cê não sabe o que falar cê é um otário Cê senta dentro do lixo e quando escapa nós te tranca dentro dos armários Não estou falando Caralho Começamos como? Vamos lá Barulho para as rimas do Mikel Uhul Reveu Uhul Reveu dois a um Familiar Paralho mano Não fala mais do que ele Tchau, tchau.